Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada por estarem aqui para ver este novo vídeo. Hoje o tema é bastante interessante, mas antes de mais quero vos dizer, quero vos agradecer pelo apoio que têm dado a este canal, pelos comentários que têm deixado, por terem gostado do vídeo anterior e por terem andado a subscrever o canal. Bom, sejam muito bem-vindos todos os novos subscritores a este canal, espero que gostem e antes de mais, sem dúvida, muito obrigada pelo carinho que têm dado. Ora, o tema de hoje é um tema do interesse público, pelo menos é o meu ponto de vista e sem mais algumas demórias quero vos já fazer a apresentação sobre o que é e depois vamos então falar sobre o assunto. Ora, o tema é aqui na revista Sábado, está publicada esta semana e o tema é Adoções Falhadas, as Histórias Dramáticas de Famílias que Devolveram Crianças. Ora, então, subscrevam o canal, gostem do vídeo e vamos lá ver então do que é que eu vou partilhar com vocês sobre este artigo. Ora bem, então, publicação da revista Sábado, 3,70€ que eu comprei só para partilhar este artigo com vocês e é uma revista semanal, passa a publicidade, há a revista Sábado e esta é de, é o número 882 de 25 a 31 de Março de 2021. Ora, porquê que eu comprei a revista Sábado, que nunca compro, para vocês? Porquê? Porque eu realmente queria ver o que é que estava escrito neste artigo. Então, o título está aqui embaixo, passa-me muito despercebido, eu diria. Mas vieram-me dizer que havia este artigo aqui e por isso é que eu fui comprar a revista de propósito para partilhar isto com vocês. Então, o tema é Adoções falhadas, as histórias dramáticas de famílias que devolveram crianças. Devolveram. Bem, eu antes de mais eu quero ser direto ao assunto, sem grandes comentários. Deixo-vos um bocadinho para vocês tirarem algumas conclusões, mas há algumas que provavelmente vão ser um bocadinho inevitáveis, pelo menos da minha parte. Ora bem, então, o página 62, portanto, isto está aqui embaixo, como já vos tinha dito. E depois, na página 62, olha, hoje vou estar a ler aqui algumas frases que eu acho que serão mais importantes. Não vou ler, obviamente, o artigo todo, porque senão vocês iriam adormecer desse lado. Mas vou, sem dúvida, ler aquilo que eu considero mais importante para vocês. Aqui, então, na página 62. E posso mostrar isto porque hoje, o dia em que isto está a ir para o ar, já eles têm uma nova publicação. Portanto, acredito que não há problema. Ora bem, então, as crianças têm aqui, eles escolheram uma imagem devolvidas. devolvidas, porque o pai e a mãe, quando têm um projeto de vida e engravidam, e se não gostam da cor dos olhos dos filhos, também os podem devolver a Deus. Bem, e então, diz assim. Em 4 anos, 65 crianças regressaram às casas de acolhimento. Este é, então, o número oficial, pelo menos segundo a revista Sábado. Em 4 anos, 65 crianças regressaram às casas de acolhimento. Vindas de processos de adoção interrompidos. Os especialistas dizem que as famílias precisam de mais acompanhamento. As famílias autotivas, porque as outras, essas, o apoio já lhes foi dado, quando lhes foram retiradas as crianças, algumas, alegadamente. Sim, porque estas crianças com toda a espadação são todas abandonadas. Não é? Estas crianças são todas abandonadas. Ora bem, então, diz assim. Eu vou falar aqui, essencialmente, falar aqui de 4 casos. E é esses 4 casos que eu vos vou ler, ok? Então, diz assim. Caso número 1. Estiveram 3 anos à espera de uma criança, mas acabaram por ser selecionados para receber dois irmãos, rapazes com 4 e 8 anos. Fiquei angustiada. Queria muito um bebê para trocar faldas, dar papas, ter aquela sensação de mãe de uma criança pequena. Comecei a pesquisar mais e vi que há muitos problemas. As crianças crescem e querem voltar para as famílias. O mais novo era muito meigo. O mais novo com 4 anos. Era muito meigo, tranquilo e obediente. Com o mais velho. Lembro-vos de 8 anos. Precisávamos de muita ajuda. Descrevendo uma criança agressiva e desafiante. Gritava, dava pontapés nas portas, batia no irmão, não obtecia. Fugia-nos. Se calhar fugia para a mãe. Ai não, são crianças abandonadas. Desculpa. Continua lembrando-se de uma situação em que lhe levantou a mão em gesto de ameaça. Tive muito medo de como as coisas pudessem correr a partir dali. Comecei a pensar que o mais velho ia crescer e não íamos dar conta dele. Aos 9 meses do período de pré-adoção, o casal decidiu interromper o processo. Foi uma decisão muito difícil. Porque queria ficar com o mais novo. Apaguei-me a ele. Ora, este é um caso que está aqui retratado. Em relação ao que é que os especialistas dizem? Dizem assim. Não há dúvida de que tem um impacto enorme no bem-estar, no ajustamento psicológico, na saúde e no futuro destas crianças, que já têm um início de vida pautado por adversidade, por experiências de maus-tratos e negligência. Claro, por todas as crianças que vão para a adoção, são todas abandonadas pelas mães e todas elas têm um processo de negligência. levada a cabo pelo mesmo grupo de indivíduos, os adultos, mexe especialmente com a forma como a criança se vê ela própria. Sentem-se rejeitadas e culpabilizam-se muitas vezes por essa rejeição. Este processo pode ainda reforçar crenças disfuncionais relacionadas com a percepção de si mesmas como vulneráveis, sozinhas, não gostadas e abandonadas. Claro. Ora, a frustração e o sentimento de fracasso são transversais a todos os envolvidos, sejam os adotantes, os adotados ou os profissionais que os acompanharam. Pois, eu pergunto-se aqui, será que deixam de... Pois, deve ser frustrante. Ora bem, para muitas pessoas, a ideia da criança adotada é a do filme de Natal. A menina do orfanato, muito querida, a esfregar as escadas enquanto cantava músicas e que é sempre assim, bem disposta, eternamente grata e amorosa. Não é nada disso. Eternamente grata. Venho partilhar com vocês que ultimamente tenho-me dado a conhecer e tenho conhecido muitos adotantes a nível internacional e há uma coisa que nós partilhamos, que é a dor. A dor e conhecimento na primeira pessoa de um sistema fraudulento que se chama adoção. A fraude da adoção. A indústria da adoção. E uma das coisas que eu realmente aprendi é que todos estes adotantes, hoje adultos, todos eles dizem que o adotante não pode ser grato. Nem se nunca deve esperar que seja grato. Porque uma criança que seja grata por ser adotada ou que se queira que seja grata por ser adotada, implica na primeira mão que estas crianças sejam estejam satisfeitas por terem sido separadas por terem sido separadas da sua mãe à nascença ou em crianças. E nunca se deve esperar que uma criança adotada seja grata por ser adotada. Porque é a mesma coisa que querer que essa criança seja feliz por ter sido abandonada. Porque todas as crianças que estão em adoção foram todas abandonadas. Claro. Ninguém foi roubado, ninguém foi raptado da sua mãe. Não. Eu. Eu. Deve estar a... Deve ser um filme. Devem-me estar a pagar muito bem para eu andar a contar estas histórias. Sou só o único caso. Ora, é isso que eu aprendi, é isso que eu venho partilhar com vocês. É que os adotantes, todos eles dizem que não querem, não se pode exigir que sejam gratos. Avante. São crianças que trazem uma bagagem. que uns dias vão estar gratas e ser amorosas e outros vão testar os adotantes vão estar danadas. Ora, o segundo caso diz assim. Helena teve numa separação a oportunidade de cumprir um objetivo de longa data. Ele nunca quis ser pai. Eu sempre quis ser mãe. Queria uma menina crescida para podermos conversar e fazer coisas juntas. Apenas pedi que fosse saudável. Por querer uma criança mais velha esperou apenas um ano até chegar notícia de que a Maria com 12 anos era a sua correspondência. 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 Tipo, pedes uma coisa, ora eu quero e vem... Bem, fiquei muito feliz. Estava numa fase triste da minha vida sozinha e sentia que tinha muito amor para dar. Helena e Maria tornaram-se muito cúmplices. era como se fosse uma lua de mel. Não sei onde é que andava o moço de Tiago porque a minha lua de mel... eu e ela, ela e eu, sempre juntas a passear, a fazermos coisas. No entanto, essa proximidade começou a revelar-se tóxica. Ao mesmo tempo, era muito carente. Parecia que eu tinha de ser apenas dela. Tinha ciúmes dos meus pais, dos meus amigos. O regresso do companheiro. O regresso do companheiro. Então, ele nunca quis ser pai, eu quis ser mãe, a Helena teve uma separação, oportunidade de cumprir um objetivo de longa data. O regresso do companheiro com quem continua em união de facto, continua em união de facto, foi a última gota para a interrupção da adoção. Ela não aceitava a minha relação porque dizia que éramos apenas nós as duas e que não havia espaço para mais ninguém. Ele nunca aceitou a criança. dizia que não tinha sido um projeto dele. Contei Lena, afirmando que a adoção passou a ser um entrave numa relação que a própria queria que desse certo. Queria ser companheira, mãe, ao mesmo tempo e senti muita culpa, raiva do meu companheiro por me obrigar a escolher entre ele e a Maria. Mas aqui diz que agora no início ele nunca quis ser pai com quem continua em união de facto, obrigou-me a escolher entre ele e a Maria. Ora, outro caso. A Sofia tinha 11 anos quando percebeu que estava preparada para ser adotada e o tribunal assim o permitiu. Ainda assim, o vínculo com as irmãs era tão forte que pensou duas vezes. Quando me foi dada a opção de voltar a poder ter uma família tive que pensar muito bem pois não me punha só a minha em causa mas também as minhas quatro irmãs mais novas. Pois, o melhor interesse da criança é juntar os irmãos que ali ela vai adotar as crianças todas, não? Pois não. O mais provável era que fôssemos separadas e de facto foi o que aconteceu hoje com 18 anos. Ainda assim, a ideia de uma nova família falou mais alto e Sofia conseguiu ver um novo capítulo na sua vida. Quando os conhecia ofereceram-me prendas mostraram-me fotos da casa do meu quarto a que podemos chamar de princesa e tudo isto fez com que me rendesse. Mas o sonho tornou-se também isso se eu fosse criança com tantos bens materiais claro, não é? É uma oportunidade de ter uma vida para uma criança ter brinquedos é uma coisa espetacular, não é? Mas enfim diz aqui assim agora mas o sonho tornou-se rapidamente num pesadelo enfim o que é que aconteceu? senti um vazio enorme no peito por ter deixado as minhas irmãs sentia tantas saudades que passava a noite a chorar claro durante o dia diz os pais autotivos não lhe davam atenção gritavam muito por coisas simples mandavam-na fazer muitas tarefas em casa pois pois se calhar tinham ouvido aquela história do as fregar as escadas enquanto cantava músicas no orfanato bem disposta eternamente grata não? Bem foi Sofia a dizer à assistente social que aquilo não estava a resultar e que queria que o processo fosse interrompido os pais autotivos concordaram e foi integrada noutra casa de acolhimento fiquei arrasada porque só queria amor mas não era ali que eu ia ter estive com esta família durante seis longos meses meses que muitas vezes me arrependo de ter vivido é normal em crianças que deixam irmãos para trás e que isso é muitas vezes motivo para que boicotem a própria adoção boicotar a adoção pois chama-se amor amor pelos irmãos é normal inicialmente vem em brinquedos mas depois é o amor ora o quarto caso diz assim foram precisos dois anos e meio para que o sistema encontrasse uma família para a Carolina de 14 anos e o irmão mais novo no início decorreu bem fazíamos coisas de família como passear comer fora ver filmes não sei bem em que altura as coisas começaram a mudar comecei a sentir-me odiada e posta de parte às vezes tratada como segunda opção recorde a Carolina que tem no último mês dos sete que lá passou as piores lembranças deixavam-me trancada em casa deixavam-me trancada em casa eu pensava que isso era só os pais biológicos que faziam pais adotivos iam passear e comer fora sem mim olha a minha mãe e o meu pai nunca me deixaram trancados dentro de casa nem nunca foram comer fora eu pensava que era só os pais biológicos que faziam isso e não me deixavam falar com o meu irmão dentro de casa diziam-lhe que eu estava ocupada eles estavam mal preparados tinham pouco apoio são situações difíceis conclusão aqui na revista diz que os pais precisam de ter uma preparação melhor focada em trauma e de mais acompanhamento aponta acompanhamento eu não sei acompanhamento os pais pai e mãe eu só conheço dois aquele que por relação sexual conseguem se reproduzir agora pais adotivos pais adotivos não há raízes não há uma relação biológica amor aquele amor que se sente penso muita gente a dizer que sente-se um amor que é inexplicável quando a gente vê o nosso bebê aquilo que é resultado do amor entre casal aquilo que é um projeto não é ora os pais precisam de ter uma preparação melhor focada em trauma e de mais acompanhamento será que eles estão a falar de quem dos pais biológicos dos pais adotivos ou estão a falar de mim porque pai e mãe eu sou mãe focada em trauma pois trauma em função de me terem roubado o meu bebê por exemplo em Inglaterra roubaram o meu bebê com 5 dias para quê? para um negócio de adoção adoção sem consentimento e portanto nos dias de hoje aquilo que eu sei e a razão pela qual eu faço este vídeo é que eu estou aqui para vos dizer estou aqui para vos dizer que as raízes importam nas crianças eu sou de um lado desta luta sou a mãe do Santiago que me foi roubado à nascença alegadamente para a adoção a realidade é que eu não sei onde é que está o meu filho a realidade é que eu nem sequer conheço a cor dos olhos do meu filho porque o Santiago com 5 anos com 5 dias perdão ainda tinha os olhos escuros os olhos de bebê portanto eu não sei se ele tem os olhos azuis do pai ou os olhos castanhos meus portanto aquilo que eu venho aqui vos dizer é que existe dois lados nesta luta existe a luta dos pais e das mães mas pai e mãe só existe um os biológicos tudo o resto são chamados pais postiços porque enfim agora do outro lado da luta existem todas as crianças as adultadas que neste momento eu estou a ter uma maior noção da quantidade de crianças que hoje são adultos e que querem ter voz e que nas redes sociais eles cada vez mais estão lá e sempre que eles estão lá há sempre uma palavra em comum e todos eles trauma trauma e todos eles dizem o seguinte é que raízes importa porque há frases que eu tenho descoberto aqui e que eu vou partilhar com vocês que é frases estas frases são em inglês mas eu vou traduzir muito rapidamente que diz assim adoção é uma forma de redistribuir crianças por aqueles que têm recursos em vez de redistribuir os recursos por aqueles que têm crianças é que até na América faz-se acreditar mães de que não têm condições financeiras para ter os seus filhos e por isso que devem dar os seus filhos para a adoção para ter uma vida melhor isso é de um egoísmo brutal porque adotar uma criança e acreditar que vai ser feliz e dar amor àquela criança tirando a criança da sua própria mãe e fazê-la acreditar que não tem condições financeiras pois amor à criança dá dinheiro a essa mãe para ter essa criança isso sim é amor ao próximo isso sim é amor pela própria criança agora quando se quer posse das crianças quando se diz ai ela dá problemas ai ela quer regressar à família isso estamos a falar de posse das crianças amor à criança é querer que a criança tenha acesso à sua própria raiz por todos nós tínhamos direitos às nossas próprias raízes mas infelizmente é isto que precisa de as pessoas precisam de ter a noção porque a maioria destas pessoas todas elas tiveram um paizinho e uma mãezinha em casa todas elas quando olhavam para o pai e para a mãe viam o mesmo a fisionomia tiveram acesso a saber de onde vieram como vieram alguns com falta de amor mas outros com muito amor estas crianças que são adotadas muitas delas hoje em adultas vêm a saber que foram separadas das suas famílias sem dó nem piedade para uma indústria de adoção onde e isto eu acho esta frase fenomenal que falsificar um documento é ilegal a não ser que seja o certificado de nascimento de um adotado e isto faz faz sentido porque eu não posso pôr o nome de uma pessoa qualquer num documento eu não posso por exemplo alterar o nome de uma pessoa mas se for o certificado de nascimento de uma criança adotada já se pode porque por exemplo pensem se uma criança foi realmente abandonada não é preciso mudar o nome dessa criança não é preciso alterar o nome dessa criança porque não há ninguém atrás dela a não ser que seja preciso realmente mudar o nome dessa criança porque o pai a mãe o avô a avó andam atrás dessa criança como por exemplo o certificado de nascimento do Santiago onde está o meu nome e não está o nome correto porque o meu primeiro e último nome não é o meu nome porque o meu nome são seis nomes porque o nome do pai do Santiago não está lá mas no entanto na papalada naquela naquela fralde de papéis de mentiras já sabiam qual era o nome do pai do Santiago mas posso certificar de nascimento não está lá e o nome do Santiago não fomos nós que o pusemos porque quiseram pôr um nome à maneira deles isso meus caros e com certeza que se calhar agora a certidão essa foi uma certidão e agora muito provavelmente tem outra certidão porque até os pais adotivos têm o poder de pôr o nome dos pais deles dos pais adotivos na certidão de nascimento ora pai é pai e mãe é mãe meus caros mãe só há uma toda a gente a quer substituir mas ninguém a pode substituir porque mãe só há uma quer gostes da tua mãe quer não gostes da tua mãe mãe só tens uma e o amor que essa mãe te pode dar é aquele amor e mais ninguém pode dar aquele amor mais ninguém pode dar aquele colo e impedir que uma criança tenha aquele colo já para não falar de todo o processo de imunidade que o leite materno dá mas impedir que um bebê uma mãe uma criança tenha o colo da sua mãe isto é o fim do mundo isto são todos os direitos a serem negados às crianças e temos de tomar nota que aquilo que é legal não é igual é ético aquilo que é legal não é igual é ético agora que tens conhecimento do que é a adoção pela boca de uma mãe a quem viu o seu bebê ser roubado à nascença com apenas 5 dias ainda queres adotar? deixa a tua resposta nestes comentários em baixo uma outra frase que eu achei espetacular e que vou partilhar com vocês é ela não estava só à espera de um bebê ela estava à espera do resto das vidas deles e é isto que eu sinto entre muitas outras coisas mas eles não me roubaram só o meu Santiago eles roubaram a minha vida futura a vida futura do pai do Santiago o Leonardo roubaram a vida da minha mãe avó do Santiago e roubaram a vida do meu pai avó do Santiago porque eram muitos sonhos era o resto das nossas vidas este é um caso real podes não gostar de ouvir mas este é um caso real e quando é nosso é nosso quando é nosso nós amamos com olhos bonitos ou olhos feios não há são os olhos dos nossos filhos e aos olhos de uma mãe o nosso filho é perfeito os nossos filhos são perfeitos e todos os defeitos não são defeitos porque tornam os nossos filhos únicos devolver um nosso filho não atenção que os gatos e os cães quando têm um nome não se lhes mudam os nomes porque são os nomes deles e temos que respeitar a identidade do cão e do gato imaginem o que é mudar a identidade de uma criança pensem quando se acaba a dizer que os pais precisam de ter uma melhor preparação focada em trauma e mais acompanhamento e os pais destas crianças e aquela criança que foi deixada quente numa alcofa bem tratada com uma carta de amor da sua mãe a dizer que ama a sua bebê só a deixou à porta de uma instituição ou de uma igreja porque não tinha condições financeiras porque é que uma mãe não tem apoio porque é que uma mãe não recebe apoio essa criança já foi para a adoção porque é que há tanto apoio à separação das famílias temos realmente que repensar nesta indústria da adoção deixo-me a cabo este vídeo perguntando ainda vês a adoção da mesma forma? salvar vidas? salvar vidas de crianças abandonadas? não eu tenho uma opinião completamente diferente na minha opinião desculpem crua e nua para mim o meu filho foi-me roubado e por isto é tráfico de crianças o meu nome é Yolanda Medino obrigado por terem assistido este vídeo esta é uma dor de mãe mas que não desiste por amor ao meu filho é uma história de esperança que espero que venham a ter um dia feliz um reencontro com o meu filho muito em breve muito obrigada a todos espero por vocês no próximo vídeo próxima quinta-feira beijinhos claro não te esqueças de subscrever este canal e de gostar do vídeo deixa todos os teus comentários em baixo e eu vou responder a todos estes comentários beijinho a todos espero por vocês no próximo vídeo